Jogando com o Richard, bateu, deu defesa do João Paulo. Se mandou o Atlântico, boa descida do Suel, botou na frente, ganhou, tocou! Gol do Atlântico! Suel, botou na frente, ele é rápido demais, hein? Ele é muito rápido, ele bota na frente, sai atrás e chega primeiro. Ganhou do Richard, ganhou também do João. E na saída do goleiro, um biquinho. Suel, muito esperto, muito esperto pra fazer o primeiro. Tô te esperando aqui. Pedro Rey, fundo de quadra, fez a tabela de primeira no meio, vai brigando! Gol! Gol de Carlos Barbosa! Queco! Gol de raça, gol de quem não desiste, gol de quem acompanha a jogada até o final. Espera a hora oportuna, a jogada foi muito bonita. A finalização veio rasteira, veio meio fraca, saiu pra abafar ali o João Paulo. Acabou deixando escapulir, o Antoni Arzi também não fez o corte. E aí, camisa 9 é camisa 9 em qualquer futebol, né? Olha lá. Perfeito, é isso. Ele é guerreiro. Vem Cobrancen, olha o gol! Fernando! Gol! O de Carlos Barbosa! Fernando! Vem neném aí. Ou já veio, não sei. Fato é que tem neném na parada, tem filhote chegando. Fernando! Vira o jogo, 2x1. Qualidade na cobrança, né? Qualidade na cobrança. Ficou olhando, olha, conseguiu, olha que beleza de cobrança. Tirou certinho. É um tapa, uma chapada ali com a parte interna do pé, no cantinho. Fernando ou João Paulo? Lá vem o Fernando, número 3. Bateu! Gol! De Carlos Barbosa! Fernando trocou o canto, surpreendeu o João Paulo. João Paulo fechou a direita, o Fernando bateu na esquerda. Chapou bonito, de novo, 3x1. Qualidade demais, ele é tranquilo pra fazer a cobrança. Ele tira mesmo, ele consegue... Você vê que ele tira do goleiro, de um lado e do outro lado. Sabe o que tá fazendo, não é de qualquer maneira, não. Tá jogando ali por baixo. Ih, perdeu bola na quadra de defesa. Se mandou! Gol! O da Laranja Mecânica! Denner! Dando um tapinha nojento pro fundo do gol. A bola roubada pelo Richard. Ganhou do Alain. Não foi fominha. Ele compartilha sim. E aí o Denner curtiu. E mandou pro fundo da rede. De Richard pra Denner. Pro fundo do gol! Quatro pra Carlos Barbosa. Um pro Atlântico Erechim. É, o Richard foi perfeito na abordagem ali. Ele esperou o momento certo da condução de bola do Alain. Lucão aqui também mandando mensagem. Ligado em Jardim Ângela, em São Paulo. Se manda o Alain. Tentou passar. Richard bloqueia na bola, na boa. Lá vem o Bruno Souza. Olhou pra um lado, tocou do outro. Chute cruzado! Richard! Gol! O de Carlos Barbosa! É o quinto! Richard! Jogada que ele começou e ele fechou. Na segunda trave. Só cutucando pra dentro. A bola já tinha passado pelo João Paulo. A jogada bem trabalhada. Ele rouba a bola. Deixa no Bruno Souza. O Bruno abre na ala esquerda. Vem uma assistência do Biel. Perfeita, né? Na medida, na régua. E aí o Richard só coloca o pé e faz o quinto. Antônio Asi. Na ponta. Pro Gé. De novo no Lucas. Ele domina. Procura. Bate pro gol! Lucas! Gol! Do Atlântico! O Galo diminui. Lucas! Já que não tá conseguindo entrar na área. Já que a defesa tá fechadinha. Ele arriscou de meia distância. E acertou. Bola no cantinho. Belo gol do Lucas. É verdade. Eu sinto falta, né? Desse tipo de jogada. A gente falou, tocou no nome do Fininho hoje. Comentou vários mundiais com a gente aqui. Acabou de postar. Enquanto eu tô acompanhando a hashtag aqui pra ver as mensagens da galera. Alô meu ADM, hein? Obrigado. Deu moral pra gente. Lançamento no Richard. Ele domina, protege pro meio! Gol! O Pedro Carioca! É da laranja mecânica! É o sexto gol de Carlos Barbosa. Na jogada que... Nossa! Olha o tapa do Joe. Por elevação. O Richard domina, protege, dá de primeira. E aí o Pedro Carioca. Na frente do João Paulo. Escolhe um chute alto. Tirando do goleiro. Seis a dois. Qualidade tranquila. Tranquilidade do Joe pra clarear a jogada, né? E o Richard... São cinco atacando contra quatro, defendendo. Olha a roubada de bola e o gol! Gé! Gol! O do Atlântico! Gé! Malandro, hein? Pra tá na hora certa, no lugar certo. Aproveitou a bobeada defensiva ali de Carlos Barbosa. Vamos ver de novo. de presença do Gé. Presença do Gé. Ninguém avisou o Pedro Reis. A tudo isso valendo. Alain! Dominou, procurou, rolou atrás. Lucas. Antoniazzi toca, passa, abre o espaço pro Alain. Atrai a marcação. Tem o Lucas aqui na ala esquerda, é bola com ele. Antoniazzi, de novo no Lucas. Tem que ser inteligente. Olha o chute pro gol! Golaço, Antoniazzi! Gol! O do Atlântico! Antoniazzi! Que golaço! Tem nem o que falar, Marcelo Rodrigues. Olha esse chute! Golaço, golaço. Entrou rodado, finalização linda. E o que é o futsal? Que jogo maravilhoso! Tchau!